A Casa das Fraudas de Campo Mourão está comemorando o seu quinto aniversário. Para festejar a data, uma celebração será realizada. No 13 de novembro, nós comemoramos cinco anos da inauguração da casa. Então, para celebrar essa data especial, nós vamos realizar uma missa, uma santa missa. Essa missa vai ser celebrada pelo padre Adilson, da Catedral São José, às 20h, na Casa das Fraudas, rua Edmundo Mercer 900. E a gente convida toda a comunidade que quiser participar conosco. Com o intuito de agradecer pelos cinco anos de existência e a ajuda de todos os colaboradores. E a nossa finalidade é agradecer. Agradecer todas as pessoas, todos os voluntários, alunos, pessoas do bem, que direta e indiretamente sempre estão nos ajudando a Casa das Fraudas. Então, esse momento de oração é para agradecer e pedir a Deus, rogar a Deus infinitas graças para todas as pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando durante esses cinco anos de trabalho.